Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque e recebe hoje, com muito prazer, o professor Sérgio Pardal Freudenthal, que é advogado e especialista em direito previdencial. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor, falando a respeito da reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff, em especial da fusão entre o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que o senhor foi especialista nessa matéria. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito da reforma e, em particular, dessa turma? Professor, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui para o Marcos. Ora, Chico Lascaral, para mim é sempre uma alegria participar dos programas que você faz, sabe que jornalismo a gente gosta de coisa séria. Veja, o que está acontecendo? É uma brincadeira isso tudo, né? Primeiro, é bom lembrar que a reforma ministerial se dá em razão da tal da governabilidade. Então, não está se discutindo um melhor ministério, um cara mais capaz, não é isso. Não é isso que está se discutindo. Está se discutindo uma composição governamental. Por isso que, por exemplo, se muda o Ministério da Saúde, que é o maior foco, a coisa mais importante hoje, uma das coisas mais importantes, inclusive, de bom trabalho desse governo, foi o Ministério da Saúde. Pois bem, se lima até o Ministério da Saúde em cima da história da governabilidade. Esse é o grande problema. Agora, quando faz a junção trabalho e previdência, esse é um problema maior ainda, é um retrocesso. Só que ninguém vai ver, porque a saúde é muito mais importante hoje no foco. Por isso que ninguém vai dar tanta importância. O que acontece? Uma coisa é você discutir, por exemplo, as questões conceituais. Não se pode ter diferença no conceito trabalhista e previdenciário. Vou dar um exemplo. Qual é o limite que você tem para trabalhar com ruído? Ora, a NR15 trabalhista diz 85 decibéis. Logo, a questão da aposentadoria especial deve ter como tema 85 decibéis. Eu não posso ter diferença no campo trabalhista e no campo previdenciário do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista administrativo, são coisas totalmente diferentes. Estão em separado há muito tempo, porque houve avanço para isso. E aí, é claro, nós tivemos... Isso eu fiz questão de dizer. Durante a minha vida inteira de advogado previdenciário, eu nunca tive um ministro tão bom quanto foi o Gabas. Nunca tive. Ele é reconhecidamente um técnico muito capaz e foi afastado do Ministério da Previdência Social, que substituiu o Miguel Rousseff, que era o desenvolvimento agrário e muito ligado aos movimentos sociais. É só uma coisa, Chico. Ele não foi tão afastado assim. Ainda é sub-ministro, está bem? É o secretário executivo da Previdência. Olha, nós nos encontramos... Assim que ele foi nomeado, nós nos encontramos num evento do Dias em São Paulo. Eu gosto muito do Gabas. Somos muito amigos mesmo. E aí ele me abraçou e tal. E eu disse, Gabas, vou dizer uma coisa a você. Tanto quanto eu pode ter tido. Mas mais do que eu, não houve ninguém que torcesse para você ser ministro. Mais do que eu não houve. Porque é um cara capaz. Efetivamente capaz. Mas veja, hoje ele ainda é ministro do ponto de vista previdenciário e vamos ter como trabalhar com ele. O problema, na verdade, em relação ao Gabas, isso é uma discussão antiga, é que infelizmente ele não tem todo o poder que poderia ter. Eu discuto isso facilmente. A aposentadoria especial dos estivadores, por exemplo, que tem grandes novidades aparecendo, agora o laudo do Porto vai ficar pronto, nós vamos reconquistar essa aposentadoria especial. Eu já tinha conversado com o Gabas há mais de três anos sobre a matéria. Conversamos por telefone, conversamos ao vivo, fui visitá-lo algumas vezes. Mesma coisa foi a questão do EPI. Não sei se você lembra, mas a discussão era equipamento e proteção individual. Tira ou não tira o direito à aposentadoria especial? Nós provamos que o EPI no tocante a ruído cientificamente não tira esse direito. porque não anula a maldade do ruído como deveria. Bom, eu conversei isso com o Gabas várias vezes. O INSS, o Ministério da Previdência, já poderia ter tomado uma posição à frente e ter evitado a derrota no Supremo, mas não tiveram condição para isso. E ele sabia que isso ia acontecer. Agora, no geral, é bom lembrar de uma coisa. Miguel Rosseto é o ministro, mas nós temos no campo trabalhista o Feijó, que foi presidente da CUT do Estado de São Paulo. E temos como sub-ministro da Previdência o Carlos Gabas. Então, dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Por exemplo, eu gostei muito de ter visto a Folha de São Paulo hoje dizendo que o Miguel Rosseto vai ser um problema. Por quê? Porque ele é sindicalista, então não vai querer fazer a reforma da Previdência com limite mínimo de idade. Pela sua ligação com os movimentos sociais. Isso, diz que ele vai se curvar a isso. Evidentemente, é uma pena que isso não vai acontecer, porque não é possível. As coisas não funcionam assim. Evidentemente, nós temos uma presidenta da República com os seus assessores diretos que lhe dão realmente o rumo do que ela está tomando, com grandes erros, é verdade. E aí, quem está lá dentro, está lá dentro, como dizia Vicente Mateus, grande filósofo corintiano, está na chuva para se queimar. Agora, professor, as centrais sindicais, boa parte delas, meia dúzia dos centrais sindicais estão reagindo a essa fusão do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, repudiando essa fusão. Entendendo que houve perda, que há perda para os trabalhadores. E tem toda a razão. Tem toda a razão, Chico. O problema é que vai chiar, chiar, chiar e nada vai acontecer. Porque nós não... Se alguém acreditar, por exemplo, que hoje é possível disfundir os dois, está louco da cabeça. Isso não vai acontecer nos próximos três anos. Mas veja, as centrais sindicais estão unidas em muitas coisas há um bom tempo. Eu tenho participado bastante do fórum das centrais sindicais sobre a questão da saúde do trabalhador e existe uma unificação bem razoável. Por exemplo, essa questão do auxílio-doença e da pensão por morte, que tiveram uma medida provisória no final do ano passado, você lembra? E depois veio a Lei 13.135, que deu uma regulada bem diferente. Essa briga, quem participou efetivamente, foram as centrais sindicais. Veja, o deputado que foi relator dessa medida, que foi o Carlos Zaratini, um cara que está sempre por aqui, amigo da gente, meu amigo de muitos anos, inclusive, o Zaratini escutou o campo sindical e mudou algumas coisas que tinham que ser mudadas mesmo. Tinham coisas ali que eram absolutamente absurdas. Foram modificadas. Não que a situação esteja boa, mas foram modificadas. Agora, veja só, Chico. Eles ficam falando, o problema, na verdade, é que o trabalhador se aposenta muito cedo. Não é isso que eles estão falando? Tá bom. Então, eu digo o seguinte... Mas agora a plataforma 85, 95... Já muda. Já passou na Câmara Federal. Veja só como era importante essa somatória. Sim, dúvida. Veja só. O fator previdenciário, que eu cansei de falar para um monte de gente, o fator previdenciário, ele tem como divisor da formuleta a expectativa de sobrevida, que muda todo ano. E muda para mais, pelo amor de Deus. Lógico, não é? Se muda para mais o divisor, a porcaria só dá pior. Não vai acabar não com o fator previdenciário. Não acabaria. Só vai para baixo, né? Bom, o que acontece com isso? Se eu ia me aposentar hoje com o fator previdenciário, me comendo a alma. Eu faço a conta e vejo que daqui a cinco anos come um pouco menos a alma. Vale a pena esperar? Não, não vale. Por que não vale? Primeiro porque o FIP muda depois. Em segundo lugar, porque o dinheiro que você perde nesse período normalmente leva 15 anos para recuperar. E aí, veja só, Chico. Desde 91, você não é mais obrigado a rescindir o contrato de trabalho para aposentar nas voluntárias. Seja por idade ou por tempo. Ah, todo mundo bateu palmas. Eu não. É um absurdo. Aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos. Parar de trabalhar. Dar vaguinha no mercado de trabalho para quem quer entrar. Veja, essa mudança em 91, lembra quem era presidente da república na época, né? Essa mudança foi terrível. Eu digo ao governo Dilma, ao governo Lula, ao governo que for. Vocês querem efetivamente adiar a aposentadoria? Retornem à obrigação de restação de contrato. Ora, vamos discutir um pouco mais. Por exemplo, a Fórmula 95, a Dilma cismou que ela tem uma tal de progressividade. Olha, veja bem. Aposentar-se por idade hoje é 65 anos para o homem, 60 para a mulher, tendo o mínimo de 15 anos de contribuição. Isso já existe, não vai mudar. Se você quer apretar isso, você quer trabalhar com mais força nessa questão, vamos pensar um pouquinho. O cálculo da aposentadoria por idade se faz em 70% da média, mais 1% para cada ano que você contribuiu. Se o mínimo é 15, o mínimo será 85%. A lei diz que o máximo é 100%. O erro está aí. Não pode ter máximo. Se o máximo é 100%, o máximo que você deve contribuir é 30 anos, não é? Mais que 30 anos você está perdendo. Isso não é justo. Vamos pegar um exemplo. O menino começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Tudo bem? É porque era mais pobre, né? Se fosse mais rico, não começava tão cedo. Mas tudo bem. Com 15 anos ele começou. Ao 65, ele tem 50 anos de idade. 50 anos de contribuição. Ora, 70 mais 50 dá 120. Por que ele não pode ganhar 120% da sua média se ele for obrigado a contribuir mais tempo? Ora, essa proposta eu falei para o Gabas. Ele riu e falou que é impossível. Então, veja, hoje o senhor não acha que essa forma de 85, 95 vira ali? Passou para a Câmara Federal, vai ao Senado? Não, com certeza vira ali, Chico, por uma razão simples. Para esses dois anos que estão aqui, a MP... Só para todo mundo poder entender bem. Bem simples. O Zaratini colocou essa somatória 95, 85 dentro da MP da pensão. Por quê? Porque é mais avançado. Colocou lá. A Dilma equivocadamente vetou e imediatamente soltou uma medida provisória, retrasendo a somatória, mas com essa tal de progressividade. Que é simples. Esse ano, ano que vem, é 95, 85. No outro ano e no outro, é 96, 86. E vai crescendo até em 2022 chegar a 190. Veja só, o que é 190? 190 é exatamente o tempo que o cara tem que ter para aposentar. Por idade, 65 para o homem com 30 de contribuição. Ou 60 para a mulher com 30 de contribuição, para pegar 100% por idade. Então, sabe, o que ela podia ter feito mais inteligentemente seria, tudo bem, deixa passar, eu apresento agora um projeto de lei dispondo a progressividade. Vamos discutir, ver o que faz. Não foi o que ela fez. Soltou por MP. Me parece que a MP será aprovada, mas tudo indica que essa progressividade vai ser um pouquinho mais progressiva, um pouquinho mais distante. De qualquer maneira, com a fama, acaba o fator previdenciário. Não acaba, Chico. Não acaba. Atenção. Acaba para aqueles que completarem os 85. Por uma razão só, vejam só. Não é que a somatória passa a ser uma exigência para se aposentar. Não é isso, hein? Você vai poder se aposentar com 35 em contribuição ao homem, 30 mulher com qualquer idade. Mas tomando o fator previdenciário, o que lhe come a alma? Não, o fator previdenciário precisa completar os 85 em contribuição. Agora, e a desaposentação? Bom, a desaposentação... A gente que, por exemplo, não se recolheu para os seus aposentos, continua, aposentou-se, mas continua trabalhando. Principalmente porque você não é obrigado a rescindir o contrato. Exatamente. Eu me aposento hoje e nem conto para o patrão. Se aposenta e segue trabalhando, nem precisa contar. Não, não precisa nem contar para o patrão. Agora, continua contribuindo, não é? Então, em 91, acabou a rescisão contratual obrigatória. Em 93, acabou o pecúlio. O que era o pecúlio? Era a devolução da contribuição do cara já aposentado, já que ele não tinha direito a um novo benefício. E atenção, pessoal. A contribuição do patrão ficava. Solidariedade, é justo. A contribuição que voltava é a do peão. É justo, é correto. Bom, beleza, era correto. Eles acabaram com isso em 93. Começou uma grande discussão. É inconstitucional. Porque o artigo 195, parágrafo 5º, diz assim. Você não pode criar, aumentar benefício sem o custeio. Ora, a recíproca tem que ser verdadeira. Eu não posso ter custeio se eu não tenho benefício. Então, o aposentado é obrigado a contribuir, não tem direito a nada. Agora, evidentemente, está errado. Num primeiro momento, nós, advogados, tentamos retornar a contribuição. Entramos com a ação que chamava devolução da contribuição indevida. Isso caiu no campo tributário e perdemos todas. Então, começou a ação da desaposentação. Olha, se eu sou obrigado a continuar contribuindo, eu faço uma continha fácil. A minha aposentadoria hoje me paga R$ 2 mil. Se eu não fosse aposentado, eu podia me aposentar hoje. Ganhava R$ 3 mil. Ó, eu quero me desaposentar da menor para poder receber a maior. Aí eu fiz 60 meses além da mais... Não, isso é um projeto de lei. Isso é um projeto de lei que foi aprovado agora, dizendo que a desaposentação se torna prevista na lei, mas tendo pelo menos 5 anos de contribuição. Eu acho justa, acho ótima. Por enquanto, isso não existe. Está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo já decidiu que renunciar ao benefício menor para poder receber o maior. Pode. E começaram a discutir se teria que devolver o dinheiro. É um absurdo, Chico. Olha, vou dar três razões pelas quais não pode devolver o dinheiro. Rapidinho. Primeira razão. Eu não devolvo o dinheiro porque aquele benefício que eu recebo, eu tinha completado as exigências. Eu tinha direito. É legítimo, é legal. Segundo lugar, eu não devolvo o dinheiro porque eu paro de receber esse para passar a receber o maior que eu consigo porque continuei contribuindo. Em terceiro lugar, a aposentadoria é um crédito de natureza alimentar. Se já foi comido, meus amigos, não tem como devolver, a não ser depois... Ainda mais, professor, quantas aposentadorias que são pagas no Brasil. Que não dá nem para comer bem. Nem para comer bem. Só pagaram remédios. Eu um dia respondi, o cara me encheu o saco demais, eu disse, olha, meu amigo, se for para devolver crédito alimentar, só se for após o procedimento intestinal. Aí o cara não gostou, né? Aí ele não gostou. Mas é uma grande realidade. Agora, professor, além de falar de previdência, de reforma política do governo Dilma e todas essas questões que dizem respeito a todos, sobretudo para aqueles que são aposentados ou em vias de se aposentar, há um outro tema que se torna obrigatório. E é um tema político-eleitoral. Nós estamos há menos de um ano nas eleições municipais. Em Rápido, será em outubro, no ano que vem, no dia 2 de outubro, as eleições municipais, para prefeito e para vereador. E no meio político, é um meio que, o senhor sabe melhor do que ninguém, é um meio horroroso. E, normalmente, o noticiário político trabalha muito com especulações. E uma das especulações mais fortes dos últimos dias diz respeito à eleição municipal em Santos. E diz respeito, inclusive, ao seu nome. E o senhor, um eventual candidato a prefeito, não se sabe, mas isso tem corrido no meio político, junto às especulações com vistas às eleições do próximo ano. Em primeiro lugar, professor Pardal, procedem esses rumores de que o senhor pode ser candidato a prefeito de Santos? Não, é difícil. É difícil, Chico. Veja, veja. Todo mundo sabe, eu faço política há muitos anos na minha vida, com grande orgulho, tenho uma história no Partido Comunista Brasileiro, no Partidão, que nessa cidade de Santos tem grandes nomes. Uma coisa que eu sempre digo, a melhor coisa que o meu Partidão me deu foram grandes amigos. Grandes amigos que a gente foi conhecendo. Agora, veja, nesse momento político, a gente recebeu convites, é verdade, não só... Não procede, procede esses rumores... Que fomos convidados, sim, é verdade, fomos convidados tanto a ser candidato a prefeito, como ser candidato a vereador, em legendas diferentes e tal. Evidentemente, qual é a nossa grande dificuldade no momento? Primeiro a coisa, há um problema político, na minha própria cabeça, inclusive, evidente, não é? Nós temos uma situação política hoje muito complicada. Se você me perguntar qual é a sua posição quanto ao governo Dilma, você apoia o governo Dilma? Eu digo apoio, sim, mas com uma crítica bastante razoável. Ou seja, nós somos hoje o que seria um apoio crítico, eu pessoa. Evidente que as coisas são muito mais difíceis de poder trabalhar. A base aliada está tão dispersa hoje, tão perdida... O que é o governo que critica o governo? Sim, e numa situação muito difícil. Então, veja, para que a gente possa ter efetivamente uma definição de candidatura e tal, eu tenho que ter uma definição na minha cabeça para o ponto de vista político. Isso por um lado. Por outro lado, veja, a gente tem todo um trabalho acadêmico. Eu sou advogado, para a minha grande alegria, para um grande número de sindicatos. E eu fico muito contente também, porque eu tenho sindicatos de uma grande diversidade de centrais sindicais. Eu digo... Várias correntes ideológicas... Sem nenhum problema. O único sindicato que eu não atuo é o patronal. Eu tenho aí uma questão do cordão umbilical, não é? Então, a minha relação com os sindicatos é ótima. Eu estou, olha, há muitos e muitos anos, há duas décadas, eu estou nos bancários, estou nos metalúrgicos, petroquímicos, urbanitários, estivadores, aquaviários, hoteleiros. Então, a gente... Gráficos, meu primeiro sindicato, sindicato dos gráficos. Então, a minha história na área sindical é fenomenal. Eu tenho uma grande relação com o movimento sindical. Então, é claro, aqui do ponto de vista político, a gente sempre está discutindo o que se pode fazer. Agora, tem o meu trabalho. Por outro lado, eu sou professor. Eu leciono atualmente aqui em Santos, na Unisanta. Estamos lá no quinto ano, lecionamos lá. Quer dizer, no quinto ano de graduação. Estou há 15 anos no Santa Cecília, né? Desde a primeira turma que se formou, eu leciono lá no último ano. E leciono também na ESA, na Escola Superior de Advocacia da UAB, em São Paulo, lá no Lago da Pólvora. Na ESA, eu estou tocando um curso de pós-graduação. E agora fui convidado para refazer esse curso de pós-graduação a partir do ano que vem. Isso nos toma muito tempo e é também muito importante. Temos também a questão ainda acadêmica. Eu tenho dois livros já publicados, Aposentadoria Especial e Revolução da Indenização por Ascente do Trabalho. Os dois estão esgotados. A editora não larga do meu pé. Tenho que refazê-los. Tenho um projeto de um livro que vai se chamar Curso de Direito Previdenciário. Eu penso em fazer um curso despretensioso em dez capítulos. Você pode fazer isso em um ano, até a eleição da Tema. De qualquer forma, o senhor está filiado em algum partido? Não. Até o presente momento, estou despartidarizado desde 2008, quando fui candidato a vereador pelo PPS. Sim, mas de qualquer forma, tem uma janela por aí. Ah, tem a janela nova, né? É, a nova janela. Mas, de qualquer forma, o senhor foi convidado pelo PSOL. Fui convidado pelo PSOL a ser candidato. O PSOL é oposição ao governo Dilma. Por exemplo. Mas o senhor foi convidado pelo PT? Também fui convidado pelo PT. Para ser candidato a vereador? Não, claro que não. Para ser candidato a vereador? A vereador. O senhor descarta o senhor? E também pelo PCdoB. E também fui convidado pelo PCdoB. Tenho grandes amigos, eu continuo um comunista. A possibilidade de ser candidato a vereador? Nas mesmas formas, eu acho difícil. Nessas condições. Veja, tudo é discutível. Tenho conversado bastante com os companheiros dos três partidos. E tenho muito boa relação com todos eles. Mas, eu não tenho como dizer para você, Chico. Não, a possibilidade é boa. O senhor está pensando. Não há nada decidido ainda. Não, e depois, veja, as coisas são, elas te exigem efetivamente compromissos, não é? Entendi, senhor. E eu preciso ter certeza dos compromissos que eu faço, não é? Essa é a grande questão. Olha, professor, nós temos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do trabalho. O que passou muito rápido com os esclarecimentos do professor Sérgio Pardal, Freud Atal, advogado, especialista em direito previdencial. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Tá certo. Muito obrigado pela atenção aos nossos amigos e internautas. Estaremos de volta em mais uma edição na próxima semana. Um abraço a todos, muito obrigado.